A maioria dos genes de eucariontes, como animais e plantas, contém sequências que não são incluídas no RNA mensageiro e não farão parte da proteína. Elas são sequências não codificantes e chamadas de íntrons, e estão espalhadas entre as regiões que são codificadas, os exons. A transcrição desses genes, ou seja, a produção da molécula de RNA a partir do molde de DNA, resulta na formação de um pré-RNA mensageiro, que será convertido em RNA mensageiro maduro após o processo de splicing. Nesse processo, os íntrons são retirados e sobram apenas os exons, que são religados em uma longa sequência de nucleotídeos. Mas pode ser que ocorra um processo chamado de splicing alternativo. Esse pré-RNA mensageiro será rearranjado de formas diferentes e dará origem a mais de uma versão do RNA mensageiro maduro. O splicing alternativo possibilita a geração de mais de um tipo de RNA e consequentemente diversas proteínas a partir de um único gene. As diversas versões do RNA mensageiro são geradas em uma variedade de padrões. Por exemplo, podemos ter a exclusão de todos os íntrons ou a inclusão de algum deles. Podemos ter a exclusão também de um ou mais exons. Um gene que contém 5 exons pode gerar uma versão do RNA mensageiro contendo os exons 1 ao 5. Outra versão pode conter os exons 1, 2, 4 e 5. Ou ainda os exons 1, 3, 4 e 5. Também é possível ter a exclusão de somente parte do íntron, entre outros rearranjos. Essas diferenças vão afetar a estrutura da proteína e isso pode significar uma grande diferença na sua funcionalidade. Alguns tecidos do corpo vão induzir a produção da isoforma 1 da proteína, enquanto todo o resto do organismo é produzida a isoforma 2. Ou ainda pode ser que durante o desenvolvimento do organismo, uma das isoformas seja priorizada. E quando o organismo é adulto, essa isoforma não é mais produzida. Essa regulação de qual proteína será produzida é mediada por fatores que são diferentemente expressos dependendo do tecido ou do momento do desenvolvimento. E eles irão ativar ou reprimir a ocorrência do splicing alternativo. Já para outros pré-RNA mensageiros, o splicing alternativo não é regulado dessa forma, e duas ou mais versões do RNA mensageiro são produzidas em uma certa proporção em todas as células do organismo. Na mosca da fruta, o primeiro sinal para determinar se a mosca é fêmea ou macho é a razão entre o número de cromossomos X e os autossomos. Indivíduos com 2X e 2 grupos de autossomos têm razão de 1 e vão se desenvolver em fêmeas. Aqueles com 1X e 2 grupos de autossomos têm razão de meio e vão se desenvolver em machos. Mas como isso acontece? A diferença é controlada por grupos de proteínas regulatórias, onde um grupo determina as fêmeas e outro grupo os machos. Mas esses grupos, na verdade, são codificados por um mesmo grupo de genes, que vão se rearranjar em padrões de splicing alternativos diferentes. A expressão do gene SXL em embriões da mosca da fruta com razão 1, característica de fêmeas, permite que esse gene autorregule o seu splicing. O SXL da fêmea não permite a inclusão de um exon que contém um códon terminal em seu próprio RNA mensageiro, gerando uma versão de RNA mensageiro funcional. Assim, é produzida a própria proteína SXL. Mas nos machos, que têm razão meio, esse stop códon é adicionado ao RNA mensageiro maduro durante o splicing, e uma versão da proteína não funcional é produzida. O gene Sex Little não é o único na determinação do sexo das dorosófilas, mas ele é um bom exemplo do papel do splicing alternativo. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!